Escolhe aí E ae bichos Ah e ae Tudo tranquilos? Qual o seu recomendo? Razer, Kraken ou HyperX? Foge de Revolver 2 Não sei, mas o Cloud 2 eu sei que é bom Foge de Razer pra fone bicho Pode fugir Tá dando 100% de uso cara Não tem explicação isso A CPU de streaming Caralho velho Não tem a menor explicação Vou botar depois as duas máquinas Talvez até tente depois ficar com o X-Split O X-Split pelo menos tem um uso menor de CPU Eu tentei fazer um bagulho de NDI Enviar via rede e não placa de captura mas Não rolou-se Baixou pra cima e tem uma flash Tô Tô Uma dessas que você dá puxada velho Tem mouse fica Tô jogando com algumas coisas no alto Dá pra jogar com tudo no Ultra Quero usar pro League acaba dia 19 Não tem um horário muito certo não cara Até porque vai depender dos jogos Não 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 quero fazer a real pele aqui não Foda-se Foda-se Sniper sempre vai ter né Sniper sempre vai ter né Você não gosta do headset da Razer? Já usei e eu não gosto Beleza E aí E aí E aí E aí Não trava Nossa senhora Pra esquerda Pra esquerda Tem um pra direita e pra esquerda Vou dronar Vou dronar Vou dronar e escoltar Tem um na A Tem frigorífico Alguém sabe Ó Cuidado E aí E aí Nossa eu incapacitei Eu ajudei assistência Ih Dei assistência pela eliminação Ih rapaz Acho que eu dei assistência com A carga explosiva Munição É ela mesmo Dei munição O que você fez com o outro PC? Meu outro PC eu vendi O meu AMD Eu vendi pro amigo meu Tá até aqui atrás Que ele vem buscar terça-feira O set O outro set Tá como a máquina de live Mas Por algum motivo Eu vou resolver o bugal O OBS Resolveu dar 35% de uso Lá I don't know why I don't know when I don't know rats Rats Prides Ai 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 Tá sem nada Tá sem nada no SMG Deleita alto Tô tentando ter lá Se fode aí É Breninha Daquelas de cozinha Daquelas de cozinha Essas bicho Que é isso ai Vai dig e tenta aquele plant PC do mob Uh Mas ai precisa do teamplay pessoal Maquinho Essas coisas não da pra fazer numa ranking de x qualquer Da vida Por que? Vou te explicar Tocou ali mesmo Ó Pra você fazer essa entrada aqui Você precisa Primeiro De um jogador nessa janela Marcando cruzado ali Daquele lado Pra não deixar nenhum zerroela te pegar Segundo Tem informação que isso daqui Tá limpo Oh no way Ok Ok Verdadeza cair Tô inteiro Não sei se tá todo mundo com isso Hoje Ou só eu Agora todo mundo A vontade de pular aqui é como É como? É como? É como? Vamos lá Quem está a caça do retalho? 100% tem alguém na minha caça aqui Ó, quero fazer isso daqui velho Isso daqui deixa a imagem mais nítida de um jeito Uma coisa chamada Desligado, anti-aliasing Porra Saudades de filtro temporal Caralho E aí? Alguma câmera? Noops Desce Por onde? Desceu o Bench Vou rotacionar Ah, vai você retalha Tô acertado Tô acertado Têm duas janelas Tô acertado Qual? Eu acho que vai cair com o Lara Boy Tô dando cara velho Tô acertado Tô acertado Tô acertado Eu não sei se um dia voltar Mas não rolou não Temos o Zigg Retalho Zigg deve estar com a Anny Deve estar curtindo velho Zigg ficou 300 mil anos internado com 400 homens lá Na casa dele só treinando O cara quer se divertir Deixa ele se divertir pessoal Imagina Ele não deve querer Eu se eu tivesse no lugar dele Eu não ia querer ver R6 Durante um bom 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 tempo Aí comecei a ver ontem O Nevoeiro Chat O que vocês me dizem? Série lá do Netflix Falei cara Tu não curtiu? Dio Não tem como cara Seita só o pessoal que ta sub na Twitch velho Não ta não Ta louco pra dar balinha e cavalo Ta louco pra dar balinha e cavalo sim Vai ter pique pra quem nascer pique O beco do fundo hein Pique garagem Pique Com o copo do 100% Vai ter pique bruxado na garagem Na real quem joga no PC é doente É quando o parque ali vai ter rush Puxa de garagem Puxa de garagem? Puxa Ok Deve ter Beleza o cara veio fazer isso daqui Ok Ha 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 Porra mano o cara veio marcar exatamente onde eu estava aqui viado Aí não produção Cadê meu botão no meio funcionando aqui? Obrigado Nossa meu drone desceu igual um kamikaze Ok Tem umas Tem um cara ai do lado Puxa Filha da puta NÃO Só que eu movi a mira Como ele foi? O que é? Ele tirou no meu peito velho Atrás do balcão Saudades Sr. Lopes Como você está Reisito? Correu, correu Foi uma escada branca Corredor Acabou? Acabou? Ah Muito bom Você pode tirar o atirador, designate, surprise Cara o atirador já terminei Tô junto acompanhando direto sempre que lança episódios É Planta, planta, planta Planta, planta Calma ai, calma ali Ali em cima, ali na direita em cima a câmera Esquerda, esquerda agora Acabou minha porta Com a gente aliado Tá charuto, tá charuto Agora não sei mano Tá em baixo Tem uma câmera toda direita em cima De baixo Nossa Ele pegou de baixo É, tinha uma câmera toda direita ali Na parede Ah, eu peguei a câmera da direita mano Pegou? É, that's a ninja Acho que ele salvarou o defuse mano De eu não ter achado Ah, designator não terminei cara Eu comecei a assistir Acho que eu parei em um dos últimos episódios da temporada Ah Mas GG E Strange Rings também Terminei já Eu acho que é uma merda, só isso mesmo O que? O que Cesar? O que você acha que é uma merda? Qual é o seu jogo mais disputado do dia Primeiro dia da Pro League? Olha Não lembro o tabelamento de cabeça Não lembro o tabelamento de cabeça mas Nem se continuam Promete seu jogo Fodida Fodida aralho Ficando Hasão Focando Está levando Pegando de cadastro Meu celular Salva a imagem Eh Perã Rina Black Dragonzinho Infamy também, tá? A Infamy já deu um season passado Um bom trabalho pra continuo E essa season Infamy veio Quevelinha Sente falta competitivo 100% Eita porra Redalha, cuidado aqui E pra biblioteca Só me viu Rápelo aqui, ó Rápelo aqui, ó Rápelo aqui, ó Que fila da puta Cuidado aí, mira Pô, você quer cuidar aqui, ou... Não, eu tô esperando pra atracar no meio O que é isso, guys? Tem choque ali Libana Ô, louco, que balinha Da onde? Do... Corredor do... Lounge de coquetéis aqui Corredor do lounge de coquetéis É o tapetão Tapetão Pra de você Ó, tem um em cima Já de você, Retalha É... Ela tá descendo a escada aí, ô... Retalha, se pá Concreto, beleza Show Peguei ela em cima Boa, pegou ela Que balinha, Retalha É o sapão Ah, não dá Desativador tá aqui em cima, outro tava fazendo um rapel Tá em cima Ah, travou aqui na hora Ah, mano É isso que eu queria, velho Tá com metade da vida Tá com metade da vida Tá com metade da vida Tô olhando a câmera de corredor Tô olhando a câmera de corredor aqui Ó, vai ficar em cima É mais a trem Boa, good play Caralho, esse era o meu maior medo, velho Dar esse dropzinho de FPS na hora que eu tava lá em cima Na hora que eu tava na trocação, franca, franca Você acha que a BD tem chance de ganhar mundial? Sim! Assim como a fonte, cara Esperamos Sabe fazer o strafe maroto do pro player? Ah Tem mais ou menos Que sei fazer Tá que balinha que eu dei, cara Eu só percebi A diferença é um 144 Cara, antes eu andava sempre a 110, 120 FPS Vou andar muito diferente pra trocação Não, eu só perdi essa trocação Muito provavelmente por conta disso, cara Onde vem a tabela dos jogos mundial? No meu Twitter, cara Tem um post lá Ou no Twitter do Rainbow Six Pro League Dá uma olhada Ou no site R6 Pro League Acho que já tem atualizado Configura os PCs, velho Digita exclamação PC que você vai ver uma A outra eu não atualizei Não vem com a minha filhão Cara, eu se eu deixar livre eu pego Vai ter pique aqui em cima Vai ter pique aí, retalho Ele saiu já, já saiu Tem reforçado a nossa plana Valc escada para a garagem Marcando, descendo a garagem Atira o cofre, vara, 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 vara Boa 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 ... Tem um no bomb, B... Temos a vista! Puta, ele é filho da puta. Ai não. Ai não. Só vai, só vai. Baixa o abraço. Ai não! Ah, eu não sei, eu não sei. Tá fazendo ele me dando cover, caralho. Porra. Tu achou que ia ficar na janela ali do Ebuena, sozinho. Valeu. Valeu, time. Valeu, mano. Pô, o cara tava crento que eu ia ficar na janela ali sem ter um cover. Ah... O outro ali vê que eu tô picando... Caralho... Tava na câmera, velho. Tava 100% câmera do lado de fora. Então, não...